Olá pessoal, tudo bem? Ótimo dia para todos vocês, está começando o canal DRM. Um ótimo dia para vocês, isso é uma gravação, é lógico. Espero que vocês estejam com saúde, com paz. A todo o povo que tem acompanhado o canal DRM, um bom dia para vocês. Um bom dia especial para os trabalhadores, para as pessoas que trabalham, que são autônomos, as pessoas que trabalham, são profissionais liberais, aqueles que estão trabalhando dentro de casa, aqueles que trabalham na segurança pública, que trabalham na área de segurança, vigilância, que trabalham na medicina, nos hospitais, nas padarias, nos mercados. Todos vocês que acompanham, seres humanos brasileiros, europeus, que estão acompanhando o canal DRM. É sempre um prazer estar falando com você diretamente aqui do Rio de Janeiro. Vocês estão vendo aí o tempo, está um pouco, é sol, e essa frente fria que chegou aí, está assustando todo mundo, né? Mas isso nos anos 70, anos 80, tinha muito isso aí de frente fria. O tempo era assim, frio assim. Não estou vendo nada demais não, mas... Tem muitas pessoas aí revelando que isso faz parte aí do... A inversão do campo magnético da Terra. Gente, o assunto hoje é sério. O assunto é muito sério. E eu vou falar em poucas palavras. O tema, vocês já viram aí o tema, né? Inferno. É a mesma coisa de que lago de fogo de enxofre? O que vocês acham? Eu vi muitos pastores, muitos pregadores, falar o seguinte. Ah, que se você não acreditar, você vai para o inferno. Então, eles desejam o inferno, né? O inferno, eles falam que se a pessoa não se arrepender, se as pessoas não se arrependerem dos pecados, ela vai ser jogada do inferno, não é isso? E que o inferno, se a pessoa não deu o dízimo, ela vai para o inferno. Se a pessoa não participar da Santa Céu, ela vai para o inferno. Se a pessoa não andar com Deus, ela vai para o inferno. Mas aí, então. Inferno e lago de fogo de enxofre é a mesma coisa? São as mesmas coisas? A Bíblia ensina isso? A Bíblia fala isso? Vamos ver o que diz a Escritura e vamos ver o que diz os apócrifos? Eu vou provar para vocês agora uma coisa inédita que nenhuma das pessoas que vêm no YouTube tem provado para vocês. Eu vou provar para vocês através dos livros apócrifos. Está aqui. Esse é o livro apócrifos. Está vendo aqui o livro apócrifo? Vocês têm o livro apócrifo aí? Não tem, não? Vocês deveriam ter. Se eu não me engano, a coleção do livro apócrifo está entre R$ 120 e R$ 130. Esse aqui nós ganhamos. Esse livro apócrifo nós ganhamos. O canal DRM ganhou. É uma pessoa maravilhosa, a quem eu estimo muito. Não vou falar o nome dela. Ela me pediu, Denilson. Não falha o meu nome não, mas está aqui um livro apócrifo. Antes eu estava lendo em PDF, mas eu achero que no PDF tinha uma outra pessoa bacana também que deu com o seu Hélio, que é uma pessoa muito boa que está conosco. E muitas coisas, gente, nós aprendemos através da leitura dos livros apócrifos e da Bíblia. Não pode ser só o livro apócrifo, não. A gente tem que ter uma linha de raciocínio e formar nossas ideias. Então, o tema é esse. Inferno. É a mesma coisa de que lago de fogo de chope? Eu vou responder para você. Não. Inferno. O inferno é um ser. Por quê, Denilson? O inferno é um ser. E o lago de fogo de chope é um lugar. Veja bem. O inferno é um ser. E o lago de fogo é um lugar. Aonde será lançado o inferno. E será lançado a morte. E todos serão lançados. E os pecadores serão lançados no lago de fogo de chope. Vocês entenderam, gente? O inferno é um lugar onde as almas são tragadas por esse Deus desse mundo. Deixa eu explicar para todos vocês, para vocês entenderem. Depois eu vou ler o Apocalipse. O que a igreja católica escondeu da humanidade, escondeu dentro das bíblias, escondeu de você, do pastor evangélico, do bispo evangélico e de toda a humanidade, o que eles esconderam é que existem dois deuses. Não existe um Deus só, não. Existem dois. Existe o Deus do bem e o Deus do mal. Denilson, você está falando e é muito grave, porque há uma dualidade no mundo. Claro que existe uma dualidade. E existem dois deuses. Mas quem é esse outro Deus que eu estou falando? Além daquele Deus único, criador do céu e da terra. O Deus único, criador do céu, da terra e do mar, se chama Yaho. E o outro Deus, ele não tem nome. Ele é andrógeno, ele absorve o nome de qualquer outro Deus. Ele se transforma em uma outra criatura qualquer. Deixa eu explicar bem claro para vocês. Olha só. Adão e Eva, eles foram criados por Yaho, assim como os seres celestiais foram criados por Yaho. Os anjos que você conhece. Este ser, que é o outro Deus, ele surgiu de uma briga, de uma briga interna. Isso está escrito nos apócrifos, tá? Você pode vê-la em Lúcifer, o primeiro anjo. Você pode encontrar ele em Demiurgo e o Dabaoth. Também é um livro apócrifo. E você pode vê-lo na própria Bíblia do João Ferreira de Almeida. E eu vou descrever a cena em que ele aparece, mas as pessoas não percebem ele. Então, o nosso Criador, ele não havia nada com que amar, com que se regoze já na eternidade. Quando ele saiu da eternidade, ele queria criar seres para o adorá-lo. Ele queria dar vida aos pensamentos dele. Mas antes ele tinha que resolver um problema interno. Um problema dele, um problema que nós, seres humanos, carregamos também. que é o mal, que é a energia das trevas. Essa energia das trevas, ele conseguiu expulsar de dentro dele. Por isso que o bem vence o mal. Essa energia se transformou num ser que a Europa conhece como Terron, a deusa abissal, a deusa do abismo. Porque ela passou a morar no abismo. Ela passou a absorver a energia toda do abismo e do infinito. O Terron, ele briga constantemente para voltar para onde ele saiu, para o corpo de Iarro. Mas ele não vai poder voltar mais. É um caminho sem volta. Iarro o expulsou do corpo dele. Então, essa parte das trevas precisam da parte da luz de Iarro. Ela tenta o tempo todo, ela se alimenta dessa luz do Criador, do Iarro. E as pessoas não conseguem enxergar isso, o mundo, a humanidade. Por quê? Porque esse Deus passou a ter, ele passou a ter legalidade no momento em que o nosso primeiro ser humano, o nosso pai, o nosso avô, chamado Adão, ele vivia em vôculo de uma luz. Essa luz foi fornecida por Iarro, para protegê-lo de todos os outros males. Para protegê-lo desse planeta Terra. E eu digo mais para todos vocês, tá, pessoal? O Adão passou a ser uma pessoa não terrestre, não pertencente a esse ecossistema, enquanto ele estava envolvido pela luz de Iarro. A partir do momento que ele pecou, que ele comeu o fruto, aonde estava singularizado toda essa essência do bem e do mal, e da morte, ele deu, ele tirou a proteção de Iarro e deu o corpo, o nosso corpo exposto a Terron. Terron tem muito a ver com terra. Terra tem a ver com vermes. Vermes tem que haver com parasita, com fungos, com vírus, com bacilos. Todos eles fazem parte desse ecossistema. E eles já existiam aqui, porque se você ler lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, diz que o Espírito do Pai pairava sobre a face das águas e havia trevas sobre a face do abismo. Então já havia os fungos, a água já existia, a bactéria já existia também. O nosso Pai o que ele fez? Ele limpou essa água, criou o planeta Terra, tirou, deu uma limpada, tirou, colocou um espaço entre aquele lá que você está vendo o céu, lá atrás lá, e a Terra, ele colocou o ar aqui dentro, ele deu um espaço para a gente sobreviver. E do pó dessa Terra criou o ser humano, o homem, e protegeu esse homem da investida de todos os parasitas que moram nessa Terra. E essa Terra é de Terron. Essa Terra é Terron reivindicar ela, porque ele veio para o abismo depois de uma guerra com o nosso criador Iarro, que você vai encontrar essa informação no livro Lúcifer é o primeiro anjo. Mas não é sobre esse assunto que eu quero falar para vocês, não. Eu quero mostrar para os senhores, para os senhores, para os amigos, para todas as pessoas que estão me vendo, eu quero mostrar para vocês de que o inferno não é a mesma coisa de que lago de fogo e choque. Pegue o seu livro no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 10. Eu estou lendo nessa Bíblia hebraica aqui, mas você pode ler na Bíblia do João Ferreira de Almeida. Está escrito lá. Vamos ver o que está escrito? No versículo 10. E o Satã, que seduzia, foi lançado no mar de fogo e de enxofre. Está aqui. Senhores, verem que não é brincadeira. Está aqui. Foi lançado no mar de fogo e de enxofre. Está bem aqui. Está vendo aqui? Ele foi lançado no mar de fogo e de enxofre. Ora, se o inferno fosse um ser, Satã não poderia ser jogado nele. Ele foi lançado no lago de mar de fogo e de enxofre. Então, o lar de fogo e de enxofre não é o inferno. Quem é o inferno, Denil? O inferno é o corpo desse Deus que estou falando para você. É o corpo de Terron. Porque nas batalhas prímivas, o Samael, o Lúcio, que os evangélicos não conseguem nunca, não tem nem essa explicação na Bíblia, na igreja evangélica, ninguém consegue explicar isso. Só dizia lá que Lúcio era cheio de luz, que ele era maestro do coro angelical, que ele andava no céu, essas coisas que você já conhece. Mas eles não sabem o que está escrito aqui. E eu vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês. Olha aqui. Nesse livro aqui chamado A Descida de Cristo ao Inferno, olha aqui o nome do livro. A Descida de Cristo ao Inferno. Está bem aqui. Está vendo aí? A Descida de Cristo ao Inferno. Aqui está falando o seguinte. Olha só. Olha o que aconteceu. No capítulo 3, na página 574, olha só. Está escrito assim. Então, Satanás disse ao Inferno. Está aqui. Capítulo 3. Aqui. Vem aqui. Vê se não está escrito isso aqui. Deixa eu ver se está aqui. Leia direitinho. Capítulo 3. Aqui. Onde está meu dedo. Onde está meu dedo. Leia aí. Leia se não está escrito. Então, Satanás disse ao Inferno. Está vendo aí? Obviamente. Obviamente, né, pessoal? Se Satanás disse ao Inferno, esse Inferno não é o lago de fogo de enxofre. O Inferno é um ser. Alô? Alô, Brasil? Alô, pessoal? O Inferno, ele caminha. Tu quer ver aonde o Inferno caminha? Você que gosta de ler Bíblia, você que quer ler a palavra certa, quer interpretá-la, porque você tem que examinar a Escritura. Eu vou mostrar para você. Aliás, eu não preciso nem mostrar para você. Você vai no livro de Apocalipse, no capítulo 6. Leia o capítulo 6 todo. Fala sobre... Fala sobre... Os selos. Os selos. O quarto selo está dizendo o seguinte. Que a morte, o Inferno acompanhava a morte. Os dois são parte de um corpo. Acredite-vos, senhores ou não, a morte é a cabeça. E o Inferno é a barriga do ser chamado Terron, que nesse plano aqui foi dividido pelo Lúcifer, o Samael. Ele cortou a cabeça desse ser que se transformou nesses dois vilões da humanidade, a qual todos têm medo. E todos que aqui estão nesse plano têm que passar pela morte. Entenda, a morte só existe nesse plano que nós estamos vivendo. A morte não existe para os seres espirituais. Os seres espirituais são eternos. Eles serão jogados no lago do mar de enxofre e vão cair no mar do esquecimento. E junto com eles serão lançados o livrinho. O livrinho é onde estão escritos todos os nomes das pessoas salvas. E tudo que as pessoas fazem aqui nesse planeta. Então, aqui está dizendo o seguinte, deixa eu concluir, nós já temos 14 minutos. E disse, então Satanás disse ao inferno, prepara-te para receber alguém que vou te fazer, que vou te trazer. Mas o inferno assim respondeu a Satanás. Então, a voz não foi outra coisa, senão o brado do Filho do Pai Altíssimo. Pois diante das tuas palavras, a terra e os lugares do inferno entraram em comoção. Penso que tanto eu quanto as minhas ligações ficaram agora patentes e a descoberto. Mas afirmo-te, ó Satanás, cabeça de todos os males, e por tua força e pela minha, que não tragas a mim, a não ser que querendo pegá-lo, venhamos nós a ser presos por ele. Então o inferno, esse carro vai atrapalhar, ainda bem que não botou música. O inferno vai ser preso por Iarruxua. E todo o inferno, o Satanás, Lilith e os anjos caídos, os demônios, eles serão lançados, espíritos das trevas, os espíritos ruins, que já morreram de seres humanos, serão lançados no lago do fogo de enxofre. Todos queimarão, inclusive a morte vai queimar no lago do fogo de enxofre. Mas não vai morrer, tá? É um lago de sofrimento eterno, preparado para Lúcifer, Terron e seus anjos. Você quer saber mais sobre isso? Se inscreva no nosso canal, nós temos um canal no WhatsApp, o canal você pode deixar o seu número aí, nos comentários, comentários com o DDD, e nós vamos te colocar, porque nós temos muito mais coisas para falar para você. Tá bom? O meu nome é Denilson, esse é o canal DRM, é o canal que está trazendo muitas novidades para você. Olha, tem muita coisa, hein? Tem muita coisa que você precisa saber sobre essas enganações aí. Enganação de dízimo, enganação de Santa Ceia, enganação de batismo, enganação de vida após a morte, tem enganação aí nesse meio, enganação de que o Gadu vai salvar vocês, é muita enganação, tá? Ah, Gadu quer dizer o grande arquiteto do universo, tá bom, gente? Que na verdade é Terron, essa deusa falida. Os judeus sabem disso, tá, pessoal? Um forte abraço para todos vocês, que vocês tenham um excelente dia, e continuem nos assistindo. Eu vou pedir um favor a todos vocês, me ajudem, se inscrevam no meu canal, e divulguem esse canal, para todo o YouTube saber, que existe um Criador do céu e da terra do mar, e que o nome dele é Yahu, e que o nome do filho dele é Yahu, a qual trocaram e botaram por Jesus. Jesus, você sabe que foi o primeiro pastor do sistema católico, né? Tem aí um vídeo meu falando sobre o pastor Hermas, que é o Jesus que todo mundo acredita. Um forte abraço, um bom dia, gente.